Bebora, Pai. Você é um sacerdote seu, meu Pai, para servir, para orar com as pessoas que andam nessa casa aqui, meu Deus do céu. Meu Pai, eu vejo pessoas que estão no coração contrito, que estão no quarto, porque eles choram, pessoas que estão no papéis, pessoas desestimuladas, pessoas desanimadas, e existem, Senhor, quantas erros espirituais, more veja. Poxa, ele quero entrar noёл poderzinho, que estão no prazo quando quer dizer manter-se baseado. Senhor! Você não colocou antes aqui naquela porta, Senhor, quando está narangeira, ela está no símbolo para quem fosse do posso, pela mão do céu, 시간, para os eleitos, essaança é no Mongo e agora eu te rogo meu Pai, o meu poder para que tudo também se faça presente aqui passando meu Pai somando os corações somando os corações somando os nossos corações que o Pai é a verdade que o Pai está presente a gente adora o Senhor, o Pai é a gente adora em todo o coração Pai, obrigado por ter que desistir obrigado obrigado, eu estava com a tua voz meu Pai, o Senhor é ótimo obrigado por nos livramentos meu Pai, o Senhor perdão os nossos pecados os aparentes, os ocultos Senhor, te encomendemos e acredito naquilo que o Senhor sabia o Senhor é o Senhor meu Pai, traga-nos a reedição Senhor, santificação que possamos estar na presença, desfrutar eu te abraço, Senhor não só a Bíblia, Pai a nós que estamos aqui hoje mas a toda a minha igreja que vai estar aqui hoje amém meu Pai, paga os louvores Senhor, Senhor como um louvão de vôos em Pai cujos sons arrebentam os corações de vôo graças de vôo Deus 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 Amém. 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 Amém.